De volta, agora eu tô aqui com Jéssica. Jéssica é dentista e a gente vai falar um pouquinho sobre tratamento odontológico pra gestante. Existem alguns mitos, algumas verdades, alguns medos que são muito comuns, principalmente nessa fase da mulher, né, quando ela tá grávida, não é verdade, Jéssica? É verdade. Um dos maiores medos, na verdade, é o uso do anestésico local e o raio-x odontológico. Existem, sim, algumas recomendações, mas é mais mito do que verdade. No caso, o mito é que não pode ser feito esse tipo de tratamento, na verdade, a gestante tem que vir ao consultório, vocês fazem toda uma avaliação e aí vê o que é necessário, né? Sim, na verdade, o tratamento odontológico, ele tá, sim, é possível na gestação e é indicado. A melhor fase do tratamento, na verdade, é no segundo trimestre de gestação, que é onde o bebê sofre menos influência teratogênica, em que é o maior medo das mães, né, passar problemas pro bebê de acordo com medicamentos e até radiografia. Sobre a anestesia, é prejudicial o bebê ou isso não é verdade? Existem alguns anestésicos que são contraindicados, como, por exemplo, a articaína. E o melhor, o anestésico mais indicado é a lidocaína, que pode ser usado com total segurança pro bebê. E o medo do raio-x? Fala um pouquinho sobre essa parte, a gestante fazer o raio-x. A radiografia é um dos maiores medos e, em relação à quantidade de raio-x, a radiação é mínima, então não tem grandes problemas. O bebê, a gestante teria que fazer inúmeras radiografias pra atingir o bebê. Mas, com toda uma avaliação, às vezes nem é necessário também fazer um raio-x, mas caso precise, pessoal, o que ela tá dizendo aqui, venha ao dentista, faça uma avaliação e aí vai saber, né, Jéssica, se realmente precisa e se precisar fazer com segurança. Sim, até porque é muito pior postergar um tratamento que deveria ser feito antes. Isso sim pode prejudicar o bebê. Fala um pouquinho pra gente quais as alterações bucais mais comuns nesse período da mulher. Um dos piores problemas é a erosão dental, porque a gestante sofre muito de enjôo, vômito, e esse vômito, ele atrapalha o pH da boca, né, ele modifica o pH da boca. Então, isso causa uma desmineralização no esmalte. O que a gente pode fazer pra diminuir isso é levar de 30 a 45 minutos pra escovar os dentes. Outro problema é que a gestante, muitas vezes, não consegue escovar o dente justamente pelos enjôos, né, principalmente quando vai escovar os dentes posteriores ou a língua, ela tem ânsia de vômito. Então, uma das outras, dos outros problemas bucais é a gengivite, que tem que ser tratada, tanto com higienização quanto com a limpeza no consultório. Então, a melhor indicação pra esses casos é fazer a limpeza no consultório. E em casa, o que tem que fazer? Fio dental, escova e enxagante bucal. Isso recomendado pelo dentista. As alterações, qual a melhor fase pra gestante iniciar um tratamento odontológico? Como eu disse, no segundo trimestre, que é onde ele sofre menos influência teratogênica. Saúde bucal, previne doenças na gestação? Previne doenças como geral, né? E a prevenção é sempre a melhor opção, é melhor que qualquer outro tratamento. A gengivite, por exemplo, ela pode influenciar em bebês prematuros, mortalidade infantil, bebês de baixo peso e até uma pré-eclâmpsia. O mais comum dentre tudo o que pode acontecer é essa gengivite ou tem alguma outra doença também? Problemas com canal, às vezes a gestante tem medo de realizar um tratamento de canal justamente pelo anestésico local e pela radiografia. E isso daí vai postergando, vai só piorando o tratamento. O que deve ser feito é a prevenção, se você quer engravidar, tem o desejo de engravidar, a prevenção é sempre mais importante que qualquer outro tratamento. Olha só, é até bacana a gente falar um pouquinho disso, que, por exemplo, a mulher que quer engravidar, ela pode vir ao dentista e se preparar para antes disso, né? Cálcio nos dentes, né? Flúor, não sei, como que é isso? Ela tem uma preparação, pode preparar os dentes para poder engravidar? Sim, hoje em dia os estudos estão um pouco controversos contra o uso de flúor ou não uso de flúor. Então isso ainda é muito cru, né? Então eu prefiro, assim, tratar cada paciente única. Em relação à prevenção, até a própria paciente pode fazer o seu autoexame em casa, durante sua escovação, olhar a bochecha, lábios, dentes e ver qualquer alteração que tiver aí, comunicar ao seu dentista. Quero saber sobre a parte de aparelho. Eu acho que é uma dúvida muito comum. A gestante tem aparelho. Ela tem que parar de fazer a manutenção ou ela tem que seguir o tratamento normalmente? Não, ela tem que seguir o tratamento normalmente. Até porque a demora nas consultas, né, de manutenção do aparelho, isso daí pode causar cárie. O aparelho, ele é local de muita, de junta muita bactéria, muita placa. Então isso pode piorar e atrapalhar o tratamento. E aí a mulher, quando ela está grávida, tem um tratamento também especializado para essa parte, né? Ou ela segue um tratamento normal, como se fosse antes de engravidar? Em relação ao aparelho, o tratamento é normal. Não tem muita influência em relação à gravidez, não. É, porque às vezes tem alguns mitos, que eu vou até falar, porque isso é comum das pessoas falarem. Ah, não pode apertar o aparelho quando está grávida. Mas eu acho que isso não influencia nada. Não influencia. Tem que ser feito de forma como se fosse qualquer pessoa, né? Afinal, gravidez não é doença. E é muito bacana a gente falar sobre isso. Eu já trouxe outras matérias aqui para falar para as gestantes, porque eu acho que é um período, Jéssica, que a mulher fica muito insegura. Ela tem medo de tudo, porque tudo a gente tem medo que prejudique o bebê. Então é esclarecedor, é bacana a gente falar um pouquinho sobre isso. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar para as mamães, né? As gestantes aí de casa? É, eu gostaria de falar que gravidez não é contraindicação, né? Para tratamento odontológico. E o quanto antes você visitar o seu dentista, melhor. Jéssica, gostaria de te agradecer por estar aqui e falar um pouquinho sobre um assunto tão importante para as mamães aí de casa, enfim, para os telespectadores. Obrigada por estar aqui no Mãe Moderna. Eu que agradeço sempre.